No último sábado, aconteceu aqui em Três Lagoas a campanha de vacinação contra a raiva animal. Neste ano, foram três locais de vacinação. Confira. Os animais, a partir de quatro meses, foram alvo da campanha de vacinação contra a raiva animal, que foi realizada no último sábado. A ação foi promovida pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Centro de Controle de Zoonoses. Cães e gatos devem ser vacinados para se evitar essa doença tão séria como ressalta o coordenador de Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan. Ela é uma doença muito séria que leva à morte. São raríssimos os casos que tem, tanto em animais quanto em seres humanos, de cura. Então, assim, é uma zoonose que é transmitida do animal para o homem. Então, nós indicamos todo mundo a fazer a vacina. É uma vacinação anual gratuita. 3, 2, 1. Neste ano, a campanha contra a raiva contou com dois pontos disponíveis pela Prefeitura e este terceiro numa feira de adoção, onde a população aproveitou para vacinar os seus pets. O Castra Móvel, nesta semana, está na Escola Municipal Maria Eulália Vieira, na Avenida Capitão Olinto Mancini, no Jardim Alvorada. E se você perdeu a campanha de vacinação, pode levar seu animalzinho até o CCZ, onde a vacinação acontece durante o ano todo. Então, nós estamos intensificando as campanhas e fazendo bastante divulgação desses locais de vacinação, informando também que o CCZ é um ponto fixo de vacinação de raiva. Então, a pessoa pode ir lá, levar seu animalzinho, que ele vai ser vacinado. E o outro ponto fixo também que nós temos de vacinação de raiva é o Castra Móvel. Então, é só acompanhar o Castra Móvel. Onde ele estiver, é só chegar, que vai ser feita a vacina de raiva no seu animal.